A resolução do IPVA 2023 foi publicada no Diário Oficial do Estado. A escala de pagamentos tem início no dia 13 de março do mesmo ano. Vamos saber outros detalhes com o repórter Miguel Brás, que está ao vivo novamente, Miguel. Exatamente, Saulo. De acordo com a Secretaria de Fazenda de Minas Gerais, a medida só foi mantida com o objetivo de aliviar o peso das obrigações dos contribuintes mineiros, já que tem outros compromissos a partir de janeiro. Ainda de acordo com a pasta, para os contribuintes que optarem em pagar o IPVA em cota única, terão um desconto de 3%. Também vale naqueles que se enquadrarem no programa Bom Pagador, automaticamente já terão desconto adicional de 3% no valor a ser pago. Porém, só tem direito a este benefício somente os contribuintes que quitaram em dia os débitos vinculados aos veículos nos dois anos anteriores. O IPVA com valor inferior a R$ 150 só poderá ser pago à vista, ou seja, não haverá parcelamento. O pagamento poderá ser feito em duas modalidades, pelo Código do Renavan do Veículo e pelo Documento de Arrecadação Estadual. Já no calendário divulgado, estão estabelecidas as seguintes datas de pagamento de acordo com o final das placas dos veículos. Então, os donos de veículos com placas finais 1 e 2. A primeira parcela vai vencer no dia 13 de março, a segunda parcela no dia 13 de abril e a terceira no dia 15 de maio. Já as placas finais 3 e 4, a primeira parcela será no dia 14 de março, a segunda no dia 14 de abril e a terceira no dia 16 de maio. Já os veículos que possuem placas finais 5 e 6, os contribuintes devem pagar a primeira parcela no dia 15 de maio, a segunda no dia 17 de abril e a terceira no dia 17 de maio. Para os veículos com placas finais 7 e 8, a primeira parcela será no dia 16 de março, a segunda no dia 18 de abril e a terceira no dia 18 de maio. E para os veículos que possuem as placas com finais 9 e 0, a primeira parcela será no dia 17 de março, a segunda no dia 19 de abril e a última parcela no dia 19 de maio. Todas essas informações podem ser obtidas no site da Secretaria da Fazenda, que é www.fazenda.mg.gov.br. Saulo, só para esclarecer, todo o recurso do IPVA é distribuído da seguinte forma, 40% vão para o Caixa Único do Estado, outros 40% para o município que faz o emplacamento dos veículos e o restante, os 20%, para a Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica. Saulo. Saulo. Saulo.